E aí família, tudo verde? Bom, trago informações aqui pra vocês, tem uma que vocês nem vão acreditar, mas vou trazer aqui com exclusividade pra vocês. É, vou deixar um recadinho super importante e já volto aqui dentro de um minutinho pra gente falar aí sobre o verdão, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tem acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. E já que você chegou até aqui, então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, né? E vamos começar falando aí sobre a parte boa do Everton, né? Porque o Everton pode encerrar 2020, gente. Como o... com recorde, né? Mundial. O goleiro que mais ficou em campo aí no ano de 2020. No momento, ele só tá perdendo com o Marcelo Lomba, que é o goleiro do Internacional, por alguns minutos. Mas o Everton tem dois jogos de Copa do Brasil na frente, né? Então o Everton pode aí terminar 2020 como o goleiro que mais ficou em campo esse ano. E olha que ainda... em alguns jogos ele desfalcou o Palmeiras por estar representando a seleção. E acho que é algo legal pra trazer pra vocês, pra comemorar o Everton, que é um grande goleiro. Que a torcida vem pegando uma confiança nele muito grande, né? Então parabéns ao Everton, que ele consiga aí esse recorde, né? Muito bom pra carreira dele. O segundo assunto que eu queria falar aqui pra vocês, gente, é sobre a Comembol, tá? E calma que eu já falo quem que tá voltando pro Palmeiras aí, que vocês não vão acreditar. A Comembol deu mais uma punição ao Palmeiras. Na verdade, agora é uma multa no valor de 35 mil dólares, tá? O Palmeiras vai ter que pagar isso a Comembol. Por quê? Porque, segundo eles, o Palmeiras infringiu aí uma regra no qual o Palmeiras não poderia ter feito anúncios no Allianz Parque de outros patrocinadores que não eram parceiros, enfim, que não poderiam ser exibidos ali no jogo da Libertadores. E o Palmeiras fez isso e por conta disso o Palmeiras vai pagar essa multa. É complicado, né, gente? Porque tudo acontece com o Palmeiras. É lógico que se tá na regra, o Palmeiras não poderia ter feito isso, né? E o caixa do Palmeiras já tá bom, né? O suficiente aí pra gente ter que ficar pagando multas. Mas, enfim, o Palmeiras recorreu também e vai ter um desconto de 30% aí, o que já vai ajudar um pouquinho, né? Eu queria saber a opinião de vocês, mas, assim, regra é regra, né, gente? Infelizmente, mas que tudo acontece com o Palmeiras é verdade, né? Com o Palmeiras vê tudo, o Palmeiras não passa nada em branco agora, né? O time argentino pode fazer o que for, pintar, abordar dentro de campo, que tá tudo bem com a Comembol, né? Bom, gente, o último assunto aqui do canal, tá? E não menos importante, que eu acho que é o assunto mais importante, é a volta de um jogador. Antes de falar da volta desse jogador, vocês devem estar se perguntando, né? A caixa tá de óculos aí agora. Quem me acompanhou no canal há muito tempo, eu usava um por graça, né? Eu até tinha tirado a lente dele. E agora, gente, eu tenho que usar óculos de verdade, né? De grau mesmo. Tô com um probleminha aqui, então vou ter que usar a partir de hoje. A graça virou sério, né? Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo aqui, que é sobre a volta do jogador aí, que vocês nem esperam. Quem que é esse jogador, Cássia? Para de enrolar, gente, a volta do Eric. É isso mesmo. Será que o Eric volta pro Palmeiras em 2021? O que acontece é que ele postou uma despedida. Vou colocar o print aqui pra vocês verem. É se despedindo do clube lá do Japão, que eu não vou saber falar o nome aqui, mas é o clube que ele tá emprestado. O empréstimo dele termina no dia 31 do 12 de 2020. Só que ele tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 do 12 de 2021. Então, provavelmente ele retorne ou o Palmeiras consiga fazer uma venda. Tinha um clube, acho que o clube era da Turquia. Eu acho que era algo assim que queria comprar o Eric no meio do ano, né? Mas acabou que não deu certo, a negociação não saiu. E agora, ele provavelmente retorne, né? Se for mesmo uma despedida, porque ele colocou obrigada, né? E tal. Eu acredito que isso seja uma despedida. Então, provavelmente ele volte. Talvez ele treine separado junto com o Borja, porque eu não acho que o Palmeiras vai reintegrar ele ao elenco. Eu acho que não teria cabimento a torcida de saco cheio dele, né? Eu acho que não tem ninguém que vai falar, Ah, não. O Eric precisa voltar e precisa jogar de novo com a camisa do Palmeiras, né? 13 milhões aí rasgados, jogados no lixo. Quantas vezes eu reclamei de Eric aqui? É aquele jogador que você praticamente nem lembra mais, que faz parte ainda, né? Dos contratos longos que, né? Algum ser aí fez pra alguns jogadores aqui no Palmeiras. Então, é aquele jogador que você nem lembra mais, mas que ainda está aqui, ainda faz parte do Palmeiras, né? Como eu falei, tem contrato até aí o final de 2021. Então, eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Vocês queriam ver o Eric de novo jogando? Será que o Abel salvaria, né? Pô, o Eric iria jogar muito com o Abel ou não? Pelo amor de Deus, vendo o Eric junto com o Borja, né? O que vocês acham disso aí? Bom, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. As informações eram essas. Espero que vocês tenham gostado, não muito, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Um beijo pra vocês. Amanhã tem pós-jogo. Acabou o jogo do Palmeiras. Corram aqui pro canal, que tem o pós-jogo e dá uma palestrina. Ah, gente, já ia finalizando o vídeo e esquecendo de falar que tá rolando ainda a maratona na Binomo. Do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro, o trader que mais fizer negócios e tiver usando uma conta demo pode ganhar 100 dólares. E o trader que fizer mais negócios usando uma conta real, tá? Pode ganhar de 2.500 dólares a 10.000 dólares. Então, gente, invista bastante aí. E sigam também a Binomo no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tamo junto, um beijo. Até mais. E avante, palestra. E aí